Ah, ia lá, vai! Dança, pai, dança! Dança, pai, dança! Dança, pai, dança! Dança! Dança, pai, dança! Dança, pai, dança! Dança, pai, dança! Dança! Dança, pai, igual um bonequinho, dança! Dança! Dança, pai, dançando, Bia! Dança, pai, dança! Dança, pai, dança! Dança, pai, dança! um prédio bíblico em Tomas, no centro do Cairo. Isso foi bem mais cedo porque, neste momento, já são vários anos amanhã do sábado e, agora, a luta capital estalhou mais calma segundo agências internacionais de notícias. A Irmandade Muita Humana, que apoia o presidente do povo, Mohamed Murphy, provocou os direitos para mais uma semana de protestos em todo o país. Aqui em Nova Iorque, hoje, eu protesto hoje para permitir que o governo americano sustenta a ajuda financeira de um bilhão e meio de dólares por ano ao Egito. França e Alemanha provocaram inderesão europeia para uma emergência, onde será discutida a situação do Egito. Bonner, a Felicia... Bonner, a Felicia... ...não apresenta as pessoas e são desaparecidas de uma frágica um barco nas Filipinas. Ele afundou perto da ilha, e saiu do região central do país depois de bater no marco. Isso aí é alguma coisa. Mais de 500 pessoas foram resgatadas com vida. As autoridades confirmaram a morte de 17...